Gente, bom dia, meus amores! Já tô pronta, pessoal, hein? Eita! Pessoal, eu tô indo lá na Jane levar o celular pra ela tirar os vídeos. Gente, a natureza realmente tá maravilhosa hoje, né? Um bom dia pra vocês com esse sol maravilhoso pra aquecer a nossa alma, né? Cheio de felicidade, alegria, paz e amor. É o que nós precisamos. Tendo amor, nós vencemos o mundo inteiro. Então, igual eu tava falando pra vocês, eu tô indo lá na casa da Jane. Pra casa da Elaine também, né? Tô indo na casa da Jane levar o celular pra ela tirar os vídeos, porque eu tô indo pra casa da Elaine. Já me arrumei. Fui macaquinho, tá, hein? Convido vocês pra assistir esse vídeo até o final, pessoal. E o outro também, que é continuação, porque vai ter muitas coisas maravilhosas, viu? Curtir aí, deixar um comentário e escrever no canal, quem não é inscrito. Quem é inscrito, continua que vocês vão ter muitas novidades. E falar pra você também que é muito importante vocês assistirem. Se puderem assistir o comercial, eu já agradeço em nome de Jesus, viu, gente? Vou lá levar o celular pra ela tirar os vídeos. Porque os que vai ficar, ela edita aqui, né? E os que eu vou pra lá, a Elaine pode editar lá também, né? Então, vambora. Fechar aqui, pra chegar lá, pra tirar os vídeos. Pra eu voltar pra casa, pegar a mala e vir pro ponto. Tô subindo o morro, pessoal, olha as malas. Tô indo esperar o ônibus ali no ponto. Bora junto comigo, meus amores. Fui aquela hora na Jane, voltei rapidinho. Pra Jane, pra tirar os vídeos, ela já tirou. Agora, bora, pessoal, vê a Mariana e a Olivia, aqueles olhinhos de índio. Pessoal, me arrumei toda, olha aí eu. Ninguém vai vender o assento idoso hoje, né, pessoal? Por nada desse mundo hoje, né? Passou o motorista no outro ônibus, parou. Você não vai nesse? Falei, eu vou esperar o outro, esse aqui não vai direto, vai o goere. Vai ter goere, pega o goere, pega o outro. Falei, não, vou esperar o outro mesmo, bom dia pra você. Eita, pessoal, você emagrecendo é mais jovem agora, né? Chega lá, meus amores. A Elaine vai pra Campo Morão. Aí a gente vai se encontrar lá e acho que ela vai resolver umas coisas lá. No Campo Morão. Daí eu vou com ela. Meus amores, já me levantei que o ônibus vem vindo. Vem ali, pessoal. Bora pegar o ônibus. Vamos, pessoal. De jeito nenhum. Se não, vamos ficar pra trás. Já me embarquei, já, pessoal. No ônibus, na carreira que tá, daqui a pouquinho nós chegamos lá. Aproveitar a viagem, né, meus amores. E se divertir bastante. Gente, gente, já tá chegando. Cheguei, gente. Tô esperando agora a Elaine. O celular que vai pra lá já foi. Vamos esperar ela. Ela falou que se eu chegasse bem cedo o celular aí, se dá pra mim ir e vir com eles, né? Mas já foi, já. Vou esperar aqui. Aí eles vêm pra Campo Morão hoje. A Elaine, o Jefferson e as meninas. Aí eu vou junto com eles. Sair de casa, meus amores. Tô numa fome. Vejo a hora que a Elaine chega. Tô com fome, gente. Pensa na mulher que tá querendo comer. Querendo? Tô com fome, mesmo. Comer uma banana cedo já é... Falta sete pra meio-dia. Eu vou ver se eu acho um pão de queijo, alguma coisa. Então, pão de fome. Pensa na mulher. Tá querendo comer. Eu não... Ontem eu não jantei. Comi um lanchinho só à tarde, só. Então, agora a fome apertou, pessoal. Vai subindo. Com mala e puia. É em cima que tem a lachonete. Gente, eu tinha que pegar a circular. Porque a Elaine não veio. A Elaine só na par da tarde. Aí a gente ia se encontrar em Campo Morão, né? Ela ia ficar... Ia nos lugares de Campo Morão. Eu ia junto com ela, né? Aí esperando a circular que a Elaine ia sair. Ela conseguiu me ligar. E falou, mãe, pega a circular. Porque eu vou atrasar. Pela gente. E atrasou mesmo, hein? Para, pessoal. Vai. Até a pouco na rodoviária da casa da Elaine. Olá, meus amores. Cheguei. Acabei de chegar, pessoal. Acabei de chegar. E a... Para, minha. Para. Fica quieto. Gente, a dieta aqui na casa da Elaine. Olha, pessoal. Mandioca e um... Acho que é... Jogunó, frango e alface. Está pior do que ela em casa. Está pior do que ela em casa. A Elaine é mais severa na dieta. Se eu tivesse aqui, eu já tinha emagrecido. Presente da Boticário. Eita. Vou ver o que é. Meu amor. Olha que linda, gente. Que lindo. Olha que fofo. Mas está com o cabelo grande. Está no meio das costas. O cabelo. Obrigada, Elaine. Deus que abençoe. Arruma aqui para nós, hein? Olá, Maria. Oi, olá. E vem uma latinha. Olha. Eita, que lindo. Olha, Mariana. Cheiro bom. Fica todo. Puxa. É uma tampinha? Eu acho que está perrado. Hum. Espre... É. Ela é um perfume doce, né? Que delícia. Maravilhoso. O cheirinho das frutas que eu gosto. Essa tem uma olhada. É? Que lindo. Maravilhoso. Amém. Deus abençoe. Que lindo, pessoal. Que perfume maravilhoso. Isso. Olha. Vem uma latinha. É. Doce. Doce. Que gostoso, filha. Vamos apanhar a tampinha aqui. Colocar aqui de volta. Maravilhoso. Vamos embora, né? Está toda cheirosa já, hein? Olha o cheiro. Êêêê. Olha aí, pessoal. Que linda. Riqueza de vovó. Olha que gata. Que gata mais linda. Um beijo para a Jane. Beijo, Jane. Um beijo. Faz. 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 Faz a chupa, vó. Faz. Faz. Faz a chupa, vó. Faz. O vovó. Que linda mais ainda, nenenzinha, querendo sentar? Olha. Vixe. Vamos ver se ela consegue. Mariana, deixa eu ver. Olha. Quatro meses, gente. Que gracinha. Querendo sentar. Hum. Vê que pode. Que bonitinho, vovó. Que meritinho. Onde você é a linda de vovó? É a casa linda de vovó? Vixe. 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 Êêêê. Êêêê. Cadê o solhão lindo de vovó? Cadê? Cadê? Ah, ah, ah. Vixe. 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 Gente, as princesinhas. Que linda, maravilhosa. Vou... A Cris de tosse. Vou arrumar a Olivia e a Mariana para nós ir. É, pixão. Vem o matinho do mundo, pessoal. Olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vem cá, mãe. A Mariana tem dois anos. Aí ela impõe a roupa nela. Ela falou que não ficou boa, não. Tá, não. Não tá, não. Vem cá, Mariana. Deixa eu mostrar a roupa, vem. Vem mostrar aqui, Lain, a roupinha. Ela falou que não tá boa, não. Acredita, gente. Com dois anos. Diz que a roupa não tá boa, não. Meu amor, levanta do chão. Ô, bonitinho. Tá pronta pra sair? Linda, né, pessoal? A mãe dela com a roupa nela, a mãe de a roupa ficou bonita, linda, mas ela não. Tá, não. Acho que não gostou. Vamos ver o lucro da madame. É vovó. Vovó, vovó, vovó. Oi. Olha aí, gente. É vovó, vovó. O que eu vou pegar? É vovó, vovó. Ah, sim. Tó. Olha. Ah, o da vovó. Meu Deus. Ela quer que eu ponha o meu, gente. Espera aí. Meus amores. Ela pegou e veio atrás do meu raibã e mandou eu colocar. Ô, vovó. Ô, raibã da vovó. Vamos tirar foto nós duas agora. Ó. Agora nós tiramos. Vai ficar bonito, ó. Olha lá. O que dá, Olivia? Sapato preto. Olha. Olha. O sapato preto. Olha que gata que a Olivia tá, gente. A Mariana tá lá atrás também. Muito linda, maravilhosa, de raibã. Ó. Eita, menina linda da vovó. Ó, gatona. Maravilhosa. E essa é a Olivia, ó. De macacão. Olivia, ó. Olivia, olha lá o bebê. Olha lá o bebê da vovó, que tá lindo demais. Todo mundo lindo, né, pessoal? Pode, pode, pode. Todo mundo maravilhoso. Vovó. Oi. Fazia assim. É, fazia assim. Olha, gente. Tudo que eu faço. Ela quer que eu faça, ó. Bonitinha. Aí. Nós estamos lindos, ó. Igualzinha a vovó. Tá vendo? Tá igualzinho. Linda, maravilhosa, mas é linda, né, gente? A gente ama tanto. E é o livro. O cabelinho já tá ficando igual da avó, cacheado. De vovó. Olha, gente. Que bebê gostoso de vovó. Tinha, olha. Que maravilhoso, Nini. Já trocou de roupa, ó. Olha a roupa dela. Que gata. Olha o papato. Eita, sapato bonito. Vem cá, Mariana, vem. Junto com a vovó e a Olivia. Também. Quer que a vovó aponha? Quer? A vovó aponha. Aí. Gosta? Gosta. Estamos todos prontos, pessoal. A gente está no luzinho. A Mariana ali, ó. Ô, Mariana. Oi. Que fofo. Eu vou bem aqui, ó. Todos nós aqui atrás. E aí